Oi, avelinas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vou organizar este quarto. Como vocês sabem, eu acabo sempre tendo que parar pra organizar esse quarto porque eu sou bagunceira, o quarto é uma bagunça e a vida é uma correria e nunca dá tempo. Mas hoje é mais porque a gente viajou e aí lavamos todas as roupas. Então, hoje não tem pra onde ir. Eu tenho que dobrar essas roupas. Por quê? Porque vocês lembram que eu tinha um baú aqui, um baú branco? Me disse isso dele porque pra mim ele era uma curva de rio. Então, querida, não dá, não tem como deixar mais a roupa aqui. Então, eu vou organizar e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, gente! Eu organizei as roupas da Lolo. Eu não passo nem as minhas roupas nem a dela. Eu só passo da Lolo. Do Dani, ó Que é o guarda-roupa que eu divido Acabo dividindo com ela Colocando as minhas coisinhas de trabalho E a Lolo tem essas duas gavetas Que eu reduzi muito as roupinhas dela Reduzi o guarda-roupa dela pra 80% Praticamente Tinha 80% das roupas que tinham no guarda-roupa dela E que estavam feias Rasgadas Que não tem mais muito a ver com o momento atual dela Enfim Então aqui a parte de cima ficam as blusinhas E as calcinhas Eu tirei as colmeias, gente Porque não estava funcionando nem pra mim nem pra ela Porque mesmo A colmeia Ela bagunçava tudo Daí não conseguia pôr de volta Eu também ficava com preguiça de organizar De dobrar tudo exatamente do mesmo tamanho Então eu tô no mesmo sistema Mas sem colmeia Então a gente vai Empurrando, tipo, sai daqui Eu pego daqui, eu jogo pra cá Enfim, a gente vai Moldando do jeito que dá Como vocês viram no vídeo, né Aí embaixo Ficam as partes de baixo mesmo Shorts Calça Enfim Ela abre aqui Bate o olho e pega Tá? Ela agora Ela já sabe O que ela gosta O que ela não gosta O que é roupinha de ficar em casa O que é roupinha de sair Então Eu não deixo Só o uniforme que eu deixo junto Então fica as camisetas E as calças e a bermuda Então eu deixo junto pra ela saber Tá? Então Ficou essa divisãozinha aqui Vocês notem que A avó dela Que dá sempre essas calças cinza Tinha, gente Sem brincadeira Tinha umas 50 Dessas calças assim Tipo Legging Shortinho Ai, eu dei tudo Só realmente ficou O que realmente ela usa Pronto Depois de organizar a roupinha da Lula Eu vou organizar a minha Porque como eu disse Eu não faço a minha roupa Nem a dela Então é mais fácil Porque eu só dobro E já guardo Né? A do Dani Eu já passo Porque ele não gosta De roupa sem passar Guardar sem passar Então como é pouquinho Eu passo Né? Se fosse bastantão Eu não posso Então agora eu vou dobrar A minha roupa Depois a roupa de cama O resto da roupa de cama Porque eu dobrei a maioria Na semana Que praticamente a gente usou Quase todas as roupas de cama Né? Como a gente foi viajar E teve que levar a roupa de cama Pra levar a roupa de cama Pra mim Pro Dani Pra Lula Enfim E Aí eu vou dobrar o restinho Das roupas de cama Tá querida Estão gostando? Não esquece de deixar um like Se você gosta desse tipo de vídeo E já se inscreve no canal Tá bom? Que eu trago muito mais Ó Aqui gente Gente Essa caixa É a minha caixa De shorts Tá? Todos os shorts Que eu uso E ela fica na parte Bem em cima do meu armário Eu não vou conseguir mostrar Porque o Dani Tá deitadinho lá Então deixa ele lá Depois eu mostro pra vocês E ali ó Tem mais blusinha E camiseta só E aí shorts Eu já dobrei Todas E eu levo lá No guarda roupa E já ponho na parte de cima E já Desolvido E aí 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 Agora a roupa do Dani eu passo, vai passar a roupa dele, se Deus quiser que faça uns 30 graus eu vou passar a roupa agora. A roupa do Dani eu passo, vai passar a roupa do Dani. Gente, hoje já é outro dia, mas eu quero mostrar, só vou guardar as toalhas e esse roupão, mas arrumei tudo, eu tava dormindo, já arrumei tudo, a gente já guardou tudo, Dani que guarda as coisinhas dele e tudo mais. Eu tava devendo mais vídeos assim de organização aqui da minha casa, mas é porque eu estava com uma moça me ajudando, porque eu estava com muito trabalho e aí agora eu não tô mais, eu dispensei ela, então eu vou voltar a organizar eu mesma minha casa e vou voltar a filmar, porque realmente ontem eu fiz super rápido, porque eu tava gravando pra vocês, então super fluiu. E é isso, eu espero que vocês gostem, eu vou começar a tentar trazer a organização da semana aqui pra vocês no canal, com um vlogzinho super simples, super básico, nada demais, só pra vocês saberem o que tá rolando aqui de organização. Eu vou organizar o meu guarda-roupa ainda essa semana, então provavelmente esse vlog vai entrar ainda, e aí eu vou filmar tudo pra vocês, porque meu guarda-roupa tá muito lindinho, gente, mas essa semana ele tá bagunçadinho, porque eu tive que escolher umas roupas e tudo mais, né? O guarda-roupa aqui da Lolo é aqui que eu mostrei pra vocês, né? Aqui estão as coisinhas, fica essa minha baguncinha aqui, mas é porque é touca de setinho da marca que eu faço publicidade, então eu deixo ali esperando, ó, as roupinhas dela aqui tudo guardadinha, como eu mostrei pra vocês, embaixo aqui também, não é? Ali mais embaixo ficam os sapatos dela que eu preciso arrumar, porque a bonita, quando ela vai pegar tênis, essas coisas, é uma doideira. Aí aqui ficam os produtos que eu faço publicidade, aqui é só das marcas que eu tô fazendo publicidade, que é Dove, Bio-Extratos e Beleza Natural. Então eu já deixo ali separadinho, joguei fora praticamente, também 90% dos... Joguei fora não, gente, eu doei, né? Praticamente 90% dos meus... Dos meus produtos. Aqui é o outro lado, onde ficam as blusas da Lulô, tudo penduradinho, minhas perucas. Essa daqui eu tô vendo ainda, o que eu vou fazer com ela, porque ela é sintética, essa daqui. E aí eu preciso... Ela tá meio emaranhada, então eu preciso ver se eu vou ter paciência de desembarassar ela. Se eu não tiver, não sei o que eu vou fazer. Aqui é a minha de cabelo humano, tá? Que vocês gostam da DeBenguella, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card aqui pra vocês. Então eu deixo ela assim, nesse ganchinho, aqui, não fica pegando poeira e tudo mais, mas ela já tá sempre pronta pra eu usar, né? Que eu preciso, às vezes eu vou gravar uma publicidade, fazer alguma coisa, e eu acho que é interessante colocar a peruca da DeBenguella, então ela já tá aqui fácil pra eu pegar. Aqui fica a minha sapateira, ó. Até deixei os sapatos aqui pra eu guardar. Tirei também quase todos os meus sapatos, que tava muito, muito assim, muitos sapatos que eu não usava, então realmente só ficou os novos que eu comprei agora no Natal, e os que eu realmente uso. Bom, então é isso. Foi só um pouquinho da minha organização das roupas aqui de casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, e comenta aqui embaixo o que você gostou, que dica que você pode me dar, enfim, que eu vou adorar saber, tá bom? Eu fico por aqui, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.